Posso te provar no toque, no olhar, sentir o teu gosto e me apaixonar É pura sedução, encontrar minha paixão e num doce beijo viver essa emoção Doce beijo chocolataria, tem um ambiente novo aqui na Doce Beijo que tá tudo de lindo e tudo de bom, né Ana? Onde nós estamos? É verdade, Fabiola, a gente tá aqui num espaço novo, que tem seis mesas, tá bem gostoso e a ideia é que seja um ambiente despojado e que as pessoas possam fazer reserva e fazer evento e aniversário e é um ambiente aberto, então também quem quiser trazer cachorro, pet, tá convidado Olha que legal, eu adorei isso aqui, super inovação Falando em inovação, claro que presentear Natal com doce beijo, hum, é doce! É verdade, a gente tá com bastante opções de cestas e presentes pra esse Natal, embalagens de trufas, cestas que também as pessoas podem montar aqui na loja com uma espumante e com um vinho também bem gostoso Uma coisa também, a gente tá com um horário especial, na verdade é um horário que tá o ano inteiro, a gente tá abrindo aos domingos, das 14 às 20 E isso já faz uns três meses e tá dando super certo É, porque é uma opção maravilhosa e deliciosa, porque os bolos e as tortas que tem aqui pra gente saborear nesse ambiente são simplesmente divinos E também tem os sorvetes, né, que são tudo de bom e aquela receita assim que você sente que você tá na Itália, né, uma delícia É verdade, a gente tá com uma equipe de confeitaria muito legal e com doces e também salgados, a gente serve na loja e por encomenda Então a gente tem feito bastante eventos fora também, quando a pessoa quer encomendar, a gente leva, monta uma mesa bem bonita Carolina salgadas, águas saborizadas, então tá bem legal Ana, e nas trufas, alguma novidade? Sim, a gente tem uma embalagem pra esse ano, que é uma embalagem de pão de mel trufado Tá bem linda e um bom presente As latas também, a gente veio bastante novidade Tem a lata da Omi, que são os biscoitos que são receitas de família Tem latas com bombons, com estampa da Rua das Palmeiras Bem Joinville, bem legal É um ótimo presente, bem típico da cidade A gente tem a linha de chocolates diet, sem glúten e sem lactose também E uma das novidades é a árvore de frutas Ah é, essa árvore tá bem bonita, uma árvore de chocolate ao leite, com as frutas secas, tá bem bonito e bem gostoso E lembrando, Fabíola, que a gente tá completando 25 anos de empresa esse ano, com muita dedicação e amor Feliz Natal linda Obrigada pra vocês também Eu quero deixar aqui um beijo gigante pra toda a equipe da Doce Beijo que esteve conosco o ano inteiro A Doroteia, a Lua, a Rafa, enfim, todos os confeiteiros, as meninas, toda a equipe Doce Beijo Chocolates A Doroteia, a Lua, a Rafa, enfim, todos os confeiteiros, as meninas, toda a equipe A Doroteia, a Lua, a Rafa, enfim, todos os confeiteiros, as meninas, toda a equipe